Uou, verdadeiro amor Vocês Uou, você vai onde eu for Uou, verdadeiro amor Uou, você vai onde eu for Não diga que não me quer Não diga que não Não quero mais Eu sou o silêncio da noite O sol da manhã Canta, cria E o kartuzão do technically Mas tem um ponto final Eu sou o primeiro que canta Eu sou o carnaval A cor dessa cidade Sou eu O canto dessa cidade Sou eu A cor dessa cidade Sou eu O canto dessa cidade hoje É de vocês É de chuva